Embarcar numa viagem com o Núcleo Catarinense de Decoração é entregar-se a uma experiência única. Com o NCD é diferente. E é diferente porque formamos uma unidade de pessoas com espírito de descoberta e emoções. Porque cuidamos dos detalhes, porque propomos momentos de troca, de mergulho, de conexões e conteúdo. E o Peru não poderia ser um lugar melhor para isso. Cusco, antiga capital do Império Inca, não por acaso, significa na língua nativa Quixua, o umbigo do mundo. A mais de 3 mil metros de altitude, o local é um parque arqueológico a céu aberto. A força da nossa ancestralidade ganhou potência no maravilhoso Hotel Explora. Uma construção minimalista, com muita madeira, que garantia transparências para a integração com o entorno encrustado no Vale Sagrado. Daqui, nossos viajantes saíram para expedições repletas de conhecimento, superação e de cuidados. Eu não sei se eu fotografo ou se eu simplesmente deixo registrado na memória. Eu acho que o mais certo a fazer é realmente olhar todos os cantinhos, todos os detalhes com atenção e é aqui que vai ficar. Uma comunidade, assim, bem rústica e os produtos são maravilhosos. Maravilhosos. Os desenhos também explicam a questão da história, local. Gostei bastante. Se os dias eram de aventura pelo Vale Sagrado, as refeições e as noites no Explora também foram especiais. Os sabores nos mostraram a rica gastronomia peruana com um menu maravilhoso assinado pelo chefe Virgílio Martinez. Uma festa peruana apresentou as crenças e a cultura andinas, com direito à cerimônia Pachamama de agradecimento à Mãe Terra com um xamã da região. E, claro, muita música, comida e danças típicas. Tivemos uma noite especial para homenagens. Os convidados chegaram ao jantar e encontraram cartas e troféus. A peça, feita por um artesão local, foi esculpida em pedra bizarra e representava o calendário inca, que mede o tempo. E esse tempo parou por alguns minutos para transbordar pelos olhos. Todos os viajantes receberam, de surpresa, uma carta de um ente querido. Filhos, irmãos, colaboradores, pais, sócios, maridos e esposas declararam em palavras o orgulho pela conquista de cada um que fez parte da experiência em CD Cusco. Emoção genuína no ar. Em 2023, querem saber onde podemos chegar? Vamos conferir? Já não volta o mar. O NCD em 2023 vai te levar para São Luís do Maranhão. Ana Paula Honk, da Ana Paula Honk. E a arquitetura total. Marcos Sônia, da Marcos Sônia com a arquitetura. Juliana Silva, da Rony, do Ana Pesa e Juliana Silva. Muito boa, num lugar que inspira tanto, que a gente se conecta tanto com o interior, foi uma grata surpresa, não esperava. Dessa vez, não esperava. Eu estou muito feliz com tudo, com todo evento e a história de hoje eu estar aqui com o prêmio. E dentre os melhores, ser considerado o mais atuante. Então, isso é um resultado muito importante para a gente. Depois de três dias intensos no Vale Sagrado, uma nova emoção. O Grupo Madruga com destino à Velha Montanha, na Cordilheira dos Andes Peruanos. No caminho a Machu Picchu, toda a alegria de um grupo disposto a compartilhar e a viver. Machu Picchu! A cidade perdida dos Incas, uma das sete maravilhas do mundo moderno, recebeu o grupo com uma energia única. Por aqui, registros de quem pisou num pedaço único da história do planeta. Ah, fantástico! Recomendo a todo mundo, a NCB, viagem fantástica. Então, parabéns para todo mundo da organização. Nossa, é única! Incrível! Não esperava que fosse tão bom. Sim, é Machu Picchu, assim como tudo que a gente tem visitado aqui no Peru, mostra o quanto a arquitetura sempre fez parte das civilizações, da humanidade. E a gente vê isso aqui muito claramente, em cada detalhe, em cada pedra esculpida, em cada estrada e nas próprias casas. Pouca também tempo para curtir a charmosa Cusco. A cidade com pouco mais de 420 mil habitantes tem ruínas por toda parte e registros importantes dos Incas e da arquitetura espanhola colonial. Cada passo por aqui era uma descoberta para todos os sentidos. Voltamos, unidos, leves, apaixonados. Voltamos, com conteúdo, conexão e com saudades. Voltamos, transformados, felizes, motivados para os próximos destinos. Porque com o NCB, é mesmo diferente. Voltamos. Voltamos.